Música Desde que teve início a pandemia, a Fazenda da Esperança abriu suas portas para acolher pessoas que não têm casa. No bloco de hoje, vamos mostrar como foi o acolhimento na Fazenda de Casca, Rio Grande do Sul. Uma parte do grupo partiu de São Paulo, enquanto outros são de cidades vizinhas à Casca. Orlando é o responsável da Fazenda de Casca. Ele conta como foi a preparação para receber os novos acolhidos. Assim que saiu a pandemia, que a gente não deixou as famílias virem para as visitas, houve uma certa rejeição dos jovens. E também colocamos para eles que não iriam receber ninguém. E logo em seguida, o Frei, com esse coração que ele tem, falou que iria abrir as portas realmente para aqueles que não têm rua, que não têm casa, que estão na rua. Então, o Frei com esse coração, quando colocava isso, no meu coração, no coração do Marcelo, já queimava também para a gente receber esses jovens. Ele colocava em alguns momentos e houve muita rejeição. Mas com os programas, foi passando o sábado, foi amolecendo isso e isso a gente fez um trabalho de catequese. Realmente a gente colocou no coração dele que a nossa fazenda, a nossa obra, não está aqui para cuidar de drogas. E sim de vidas. É um modo de viver diferente. Quando a gente coloca ficar em casa. E aqueles que não têm casa? Os próprios jovens mesmo. Foi trabalhando, foi limpando. Então, preparamos a casa com muito amor. E foi bonito entre eles, que quando a gente falou que vinha realmente da rua, então eles fizeram a comunhão entre eles, material de higiene, de roupas, e já disponibilizaram aqui, como é frio, até lençóis mais grossos, que as famílias deles enviou para eles, eles doou para esses moradores de rua. Para Leonardo, que é voluntário, o momento marcante foi a chegada dos acolhidos. Foi bem emocionante, confesso, porque eu conversava até com o meu responsável, que foi uma experiência única. A princípio, eu pensei que seria como qualquer outra que eu já tivesse visto, mas assim, não foi. De ver a alegria deles, de ver tudo o que a gente tinha combinado, dado dar certo, foi tudo devidamente encaminhado como tinha que ser. Então, assim, para mim, confesso que foi bem emocionante. Depois de ver todos os acolhidos, todo mundo no lugar dele. Jair é de São Paulo e faz parte dos 17 novos acolhidos. Os acolhidos da Fazenda de Casca. Ele partilha como era a sua vida há poucos dias. Comecei, né, me envolvi com 14 anos de idade, hoje eu tenho 21. Até uns meses atrás eu estava ainda na vida errada, estava... Tinha vontade, né, de voltar para a igreja, de abandonar tudo, mas eu não tinha força. Eu precisava de alguém, de uma equipe mesmo, pessoas que já passaram por essa experiência para poder falar alguma coisa para mim, né. A decisão mesmo, ela veio de mim, porque eu mesmo não estava aguentando. Eu já decidi, falei, mãe, a senhora arrumar uma clínica para mim poder estar frequentando. Agora, dessa vez, eu vou e ela, não, você nunca gostou disso, não sei o que tem, mas... Falei, não, agora eu estou precisando, etc e tal. Mauro também aceitou o acolhimento na Fazenda e agora tem a chance de mudar de vida. Eu tenho 58 anos de idade e eu estou me acabando no casamento de 35 anos, foi para o espaço, sabe. Já estive empregado, perdi carro, só não perdi a casa e a única coisa que eu não perdi, graças ao meu bom Deus, foi minha alma. E mais um, ele está me dando mais um, uns dias de vida para me mudar, fazer uma revolução entre eu mesmo, com minha pessoa, fazer essa revolução e mostrar à sociedade que eu sou aquele marido dos santos que eles viram antigamente. Essa oportunidade de recuperação que a Fazenda da Esperança oferece às pessoas que estão nas ruas tem se tornado real na vida de muita gente. Quem participa ativamente deste projeto, fazendo os primeiros acompanhamentos, são os diversos grupos Esperança Viva, como conta Eduardo. Teve o convite do projeto Com Deus Tem Jeito, nós começamos indo nos albergues, conhecer as pessoas em situação de rua e a gente ia com um ato de amor bem simples. A gente levava um telão, uma pipoca, alguns filmes e assistia junto com os meninos, né. E assim fazíamos o convite. E as pastorais de rua se envolveram conosco e acolhiam, buscavam, conversavam com esses meninos quando iam levar a comida e aproximavam da gente. Então começou um trabalho ali de, cada final de semana, vir com um grupo para as fazendas, né, para o acolhimento, né. Então é uma alegria muito grande estar aqui hoje na Fazenda de Casca, né, trazendo mais desses doze e vou começar a vida nova. Ronaldo, do Jeve de Casca, fala sobre a necessidade de buscar doações para os novos acolhidos durante o processo de preparação. Então, desde a chegada do, desde o comentário do Orlando, da vinda desses moradores, desses jovens para a Casca, a gente ficou mobilizado e abraçou junto com a Fazenda essa realidade. Nós, como o Jeve, somos a extensão da Fazenda e sabemos da nossa importância na sociedade. Então, como a gente tem contato com essas pessoas na sociedade, várias pessoas, a gente começou abraçando a causa, correndo atrás de doações. Foi bem bacana. Conforme a gente foi, ia perguntando para as pessoas, a gente percebia que a sociedade está sedenta. Quer ou não, esse momento que a gente vem vivendo de pandemia, vem tornando o povo mais sedento. Como você não consegue dar um abraço, não consegue cumprimentar, tem que manter esse distanciamento social. Então, vem sendo bem bacana por causa disso. O povo parece que ficou mais, está se sentindo mais com compaixão, está sendo mais solidário. E foi bem legal como a sociedade abraçou essa realidade. E a gente, como um todo, a gente se dispôs a estar arrumando essa casa que eles estão agora, porque seria uma casa que seria reformada. Então, a gente dispôs ela para estar acolhendo eles. Então, foi bem legal a junção de todo mundo, né? Para poder estar criando um ambiente favorável para que eles pudessem ser acolhidos. Graças a Deus nós fizemos um bom relacionamento com a diocese agora. As pastorais de rua, a gente está interligando as coisas. Então, por exemplo, o padre, que está nos acompanhando na diocese, ele quer mais quatro grupos de esperança viva. E quando ele fez essa proposta, eu falei, mas quando eu vou arrumar servos para assumir mais quatro grupos? E, de repente, até essa pandemia, esse mal que assola a sociedade, a humanidade, na verdade, ele veio para trazer alguma coisa de bom, porque as pessoas se uniram. E nessa união das pastorais de rua conosco, surgiu muitas pessoas que conhecem agora a fazenda, conhecem o jefe na nossa região. Então, quem sabe, já é um fruto, uma semente, para outros grupos começarem, né? Então, o trabalho é constante, né? A gente cansa, mas ao mesmo tempo se alega, né? Eu espero que possa dar o que eu recebi na fazenda, que é esse amor. E que, como foi plantado uma semente no meu coração, quando eu fui acolhido na fazenda, espero que possa ter plantado uma semente no coração deles também. E eu entendi que só amor é o que pode nos salvar. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se! Curta! Compartilhe! Curta! 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 Curta!